Agora 8 horas, bom dia, no ar o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Semana começando muito agitada no meio político, hoje é 3 de julho de 2023 e é por isso que nós temos aqui no estúdio do Jornal Gente, conosco o vice-presidente da República, ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, que muito gentilmente está conosco aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Presidente, bom dia, hein? Muito obrigada por ter vindo e participar conosco aqui dessa entrevista. Muito bom dia, Thais, muito bom dia, Sabino, Cláudio Humberto, a Sônia e todos os que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Olha, a gente vai ter muito assunto para conversar aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a semana é quente. E, claro, ainda o governo Lula é um governo que está em formação, terminou seus primeiros seis meses na semana passada. Queria, então, começar perguntando para o senhor presidente sobre reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vota nessa semana, ponto, até sexta-feira alguma coisa será colocada para apreciação do plenário na Câmara dos Deputados. Há uma preocupação do setor de serviços em relação a esse texto que será apreciado. No entendimento do setor, a indústria vai pagar bem menos impostos, mas essa conta vai cair para os serviços, em boa parte, um pouco menos, mas também para o setor de agronegócio. Como o senhor tem conversado com muitos vetores econômicos, tem falado a respeito de reforma tributária com indústria, comércio, serviços, agro, Como é que o senhor vê essas críticas e qual é a sua leitura a respeito desse texto? Olha, Thais, o objetivo da reforma tributária é primeiro reduzir custo Brasil, é simplificar. Então, você troca cinco tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS por um IVA, que é o que o mundo inteiro tem, o Imposto de Valor Agregado. Então, você simplifica, reduz custo Brasil, burocracia, litigiosidade judicial, depois desonerar, tirar a cumulatividade, desonerar completamente investimento, atrair investimento. Há um estudo que mostra que em 15 anos pode ter um crescimento de 10% do PIB. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. E a outra é desonerar a exportação. Hoje, quem exporta fica com mico, ele fica lá com crédito tributário. Você não paga imposto para exportar. Imagine o automóvel, mas você já pagou o imposto quando comprou o aço, a borracha, o vidro, e aí você fica com aquele crédito acumulado. Esse é o objetivo da reforma. Como é que a gente pode resolver questões setoriais? O que a União Europeia e a Europa têm? É um IVA e várias alíquotas. Você não precisa ter uma alíquota única. Então, em alguns setores de serviço, você pode ter uma alíquota menor. Eu acho que esse é o diálogo, o caminho. E depois você terá, no caso federativo, uma transição longa. Mas o objetivo da reforma é importante. Ele é necessário. Presidente, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cláudio. Eu queria tratar com o senhor da questão do carro popular, ou supostamente popular. Porque popular, à volta dos 70 mil, isso é um conceito, isso sim, um conceito relativo do que é pobreza. Mas o que eu queria tratar do senhor é o seguinte. Aliás, um dos poucos feitos concretos do atual governo foi exatamente na sua área, quando possibilitou a venda de automóveis de baixo custo, de menor custo, digamos assim, com desconto. E o que a gente viu foi o governo, sendo muito gentil, muito camarada com a indústria automobilística, com as montadoras, permitindo, inclusive, o uso de impostos para reduzir o preço. Em vez das montadoras com os pátios cheios fazerem promoção, como qualquer indústria, qualquer comércio, não. Ficou esperando que o governo entrasse com dinheiro do imposto para reduzir para o consumidor final. Mas, apesar dessa gentileza do governo, já uma semana depois de iniciar o programa, uma das montadoras mais importantes, a GM, suspendeu a produção de veículos. Na sequência, veio a Volkswagen também suspendendo a produção de veículos, mandando seus trabalhadores para casa. Isso foi combinado, o governo foi surpreendido por essa decisão, ou se sentiu, de alguma maneira, traído pelas montadoras que, afinal de contas, foram beneficiadas com a medida que esvazia seus pátios, mas, no entanto, deixou o trabalhador, o setor, na mão, o governo, sobretudo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Olha, Cláudio Humberto, o que existe é que nós temos uma indústria automobilística com capacidade de produzir 4,5 milhões de veículos por ano. E hoje, 50% dela ociosa. Nós chegamos a vender 3,8 milhões de veículos no ano e o ano passado vendeu 2,1 milhões. Quer dizer, caiu praticamente pela metade. A população perdeu renda e o principal, os juros. Vou dar um exemplo. Eu comprei um Fusquinha, lá atrás, um Fusca, 48 parcelas. Depois, eu troquei por uma Brasília, 48 parcelas. Hoje, 70% de quem compra veículo é à vista. Por quê? Porque os juros é absurdo. Então, essa medida é uma medida transitória, emergencial, porque nós temos confiança de que os juros vão cair. E os juros caindo, as vendas vão sendo retomadas. O que nós procuramos fazer? Reduzir a carga tributária, levando em consideração três critérios. O primeiro, social. Nós não vamos reduzir imposto de carro de 300 mil reais, mas do carro mais barato, de 68 mil até 120 mil. Então, quanto mais barato, maior a redução. Segundo, ambiental. Quanto menos poluente for o motor, menos particulado, maior o desconto. E terceiro, densidade industrial. Eu só monto aqui no Brasil e o outro é uma fábrica que fabrica no Brasil autopeças, enfim. Então, três critérios, social, ambiental e densidade industrial, critério industrial. A adesão foi enorme, o dinheiro acabou em quatro semanas, praticamente. E foi complementado, então continua o desconto, continua essa redução de impostos até fechar os 500 milhões de reais. Como é que isso vai passar? Os juros devem cair, os juros de mercado já estão caindo e a hora que os juros caem, a maioria da população compra a prazo e você reativa. Então, nós estamos preservando emprego. Houve um lay-off, férias coletivas, mas deve daqui a pouco retomar. E começou também, Cláudio Humberto, por causa de ônibus e caminhão. Houve uma decisão do Conama, lá atrás, da área ambiental, dizendo a partir de 2023, só pode ter o caminhão Euro 6, o motor. Ele polui menos, é o que a Europa usa. Só que ele é muito mais caro, então o caminhão e o ônibus ficou de 15% a 30% mais caro. Na prática, qual o resultado? Ninguém compra o caminhão Euro 6, acabou o estoque do Euro 5, parou de vender. E fica andando o caminhão com 25, 30 anos de uso, poluindo, com problema de segurança. Então, o programa nasceu para a renovação de frota de veículos pesados, caminhões e ônibus. Onde o crédito que nós estamos dando varia de mais de 30 mil até quase 100 mil reais. Com que compromisso? Comprar um caminhão velho e ir para a sucata, ir para a siderurgia. Renovar a frota. Toda vez que você muda a tecnologia, tem um encarecimento e para o mercado. Então, a medida foi essa. Começou com o caminhão e o ônibus, que é o Euro 5 para o Euro 6, para renovar a frota. Está indo bem. Já foram 140 milhões, no caso, de ônibus. Você vai ter mais segurança, ônibus novos, renova a frota, polui menos, descarbonização e também a frota de caminhão. E uma observação só. Pode circular com o caminhão com mais de 20 anos. Já disse, saiu uma fake news aí dizendo que estava proibido. Não, não. Pode rodar sem nenhum problema, se ele estiver em condição. Agora, nós estamos dando um estímulo para renovar a frota. Por quê? Porque houve um aumento grande pela mudança tecnológica do tipo de motor.